É só deixar que a lembrança seja passado e perfeito Porém se perfeito não fosse lembrança Uma janela, uma gaveta, não se podem comparar Tranca fiadas memórias, voar é bem melhor que guardar Vem, vem para os meus braços, vem Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer com ciúmes E vem, que eu te levo mais além Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer Se pra compor tem que doer Fizerá erro Nem ter canções Três corações não cabem Só trazem descompasso a quem quer bem Vem para os meus braços, vem Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer com ciúmes E vem, que eu te levo mais além Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer É só deixar que a lembrança seja passado e perfeito Porém se perfeito não fosse lembrança Uma janela, uma gaveta, não se podem comparar Tranca, tranca fiadas memórias O ar é bem melhor que guardar Vem, vem para os meus braços, vem Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer com ciúmes E vem, que eu te levo mais além Quem merece a dor? Ninguém Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer E se pra compor tem que doer Fizerá erro, João Nem ter canções Três corações não cabem Só trazem descompasso a quem quer bem Vem, vem para os meus braços, vem Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer com ciúmes E vem, que eu te levo mais além Quem merece a dor? Ninguém Eu não posso mais sofrer É só deixar que a lembrança Seja passado e perfeito Porém, se perfeito Não fosse lembrança